Olá pessoal, estou aqui no pé de umbu, está aqui o pé de umbu, está já acabando os umbu aqui, alguns no colchão ainda pegando alguns aqui, estou com uma sacolinha aqui, vou estar levando um pouco, um zumbuzeiro, esse andei um pouco em bu, com a falta de chuva, principalmente aqui para para nós, estou com o pé de umbu, que eu passei, deu poucos umbu, estou com essa sacolinha aqui, vou até alguns aqui já Basta de não buscar isso no chão, no pé ainda tem alguns Aí no pé, vem alguns ainda, bem pouco mais ainda tem Está colocando aqui nessa sacolinha No chão tem uma quantidade boa, nem todos prestam São poucos que prestam E aí no pé de umbu Aí no nosso canal tem vários vídeos E aí no pé de umbuzeiro de umbu também Não vai dar para encher Essa sacola aqui Eu vou passar em outro pé para ver se eu acho mais alguns Nem todos prestam Nem todos prestam Aqui está o pé de umbu Umbuzeiro É um fruto Da caatinga, muito encontrado Na caatinga E aí no pé de umbu Há umu E aí no pé de umbu É umbu E aí E aí é um bueiro pode ser consumido assim natura também pode ser e talvez de sorvete doce e tem várias maneiras de consumir um burro de suco também muito bom ele tem um caroço um boseiro ele pode fazer mudas ser feito mudas através da semente plantar a semente ela germina demora um pouco mas ela germina pode ser feito plantio através de estar aqui a melhor época que eu gosto de fazer plantio de estar aqui é o mês de agosto é uma época melhor para a planta pegar com a enxertia com a perdão mas tá aqui a muda ela vai se desenvolver mais rápido vai produzir mais rápido também porque já cortou o galho dela e pronto ela vai conseguir produzir menos tempo e plantar fazer uma muda através da semente até nascer e crescer vai demorar um bocadinho de 10 a 15 anos mais ou mais ou menos para ele produzir e já fazendo uma muda do galho um galho que já e já produz ele não vai demorar muito tempo ele vai conseguir produzir aí de 2 a 5 anos e já vai conseguir estar produzindo preços para elas assim que crsocial já fez com uma parte de benefícios o 6 anos e Manhattan um segundo aluno, agora tá nerd aqui e agora tá fazendo uma coisa que videogame né que tinha um fundo aqui aqui vou mostrar para vocês não consegui muito não consegui muito